Como instalar o iTunes em seu computador. William por aqui, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E este é um breve tutorial para te ensinar o passo a passo de como fazer a instalação e a configuração do iTunes em seu computador. Vamos lá? Só para deixar esse vídeo um pouco mais rico e mais informativo para você, eu quero trazer algumas informações importantes, tá? Seguinte, muitas pessoas, por incrível que pareça, só para... eu sei que talvez não seja o seu caso, mas só para deixar aqui na mesma linha de pensamento. Algumas pessoas que compram o Mac também procuram sobre como instalar o iTunes. E assim, na verdade, você que acabou de comprar o Mac, você não precisa seguir este tutorial. Por quê? Porque já vem instalado em seu Mac. Então, se você já tem o Mac, só dá uma olhada nos aplicativos e encontre o seu iTunes lá tranquilamente. Tá legal? Só para deixar aí numa mesma linha de pensamento. Eu não sei se você vai baixar o iTunes apenas para ouvir música ou para fazer alguma tarefa, gerenciar aplicativos. Não tenho certeza, mas eu vou te passar aqui três coisas principais que você pode fazer utilizando o iTunes, tá? A primeira tarefa que você pode executar é fazer um backup do seu iPhone utilizando o cabo. É muito comum, pessoal, fazer backup com o iPhone utilizando o iCloud, mas já que você tem o iTunes, você sabia que você pode utilizar o seu iTunes, mesmo tendo o Windows, e fazer um backup do seu iPhone? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal somente sobre backup do iPhone. Eu falo sobre como fazer no iTunes utilizando o cabo e também no iCloud. Então, é muito simples porque você conecta o seu iPhone no computador e já faz o backup para restaurar futuramente, tá? Ao mesmo tempo, você pode restaurar o backup de um iPhone por cabo também. Ah, eu comprei um novo iPhone ou quero comprar um novo iPhone. Se você fez um backup do seu iPhone atual, você pode restaurar este backup também através do iTunes. Agora, é importante, hein? Você precisa ter feito o backup com o cabo pelo iTunes para conseguir restaurar pelo iTunes. Se você fez o backup pelo iCloud, você vai precisar restaurar pelo iCloud. E uma das coisas que eu gosto bastante é gerenciar as músicas. Na minha opinião, o Windows Media Player, né? Que é o player do Windows padrão aqui, ele não é tão interessante assim para você gerenciar as músicas. E o iTunes, para mim, é uma das melhores ferramentas gratuitas que tem disponíveis para criar uma biblioteca de música, criar uma biblioteca de vídeo e gerenciar tudo isso dentro do computador. Então, por isso que eu acho bem interessante. Como eu disse, não sei o real motivo que você está precisando instalar o iTunes em seu computador, mas eu coloquei aqui três dicas complementares. Beleza? Então, vamos agora para a instalação e configuração do seu iTunes no Windows. Para você encontrar o link, é só você vir em Google, né? Coloca iTunes Windows. Bem simples mesmo. Muito provável que o primeiro link já seja o link de download. Aqui você tem todas as versões do iTunes e você precisa encontrar a versão para o seu sistema. Como eu falei, na maioria dos casos, né? Você já tem instalado no Mac, mas se você quiser instalar para o Mac, você tem essa opção aqui. No Windows, você também tem aqui a segunda opção. Neste caso, atualmente, enquanto eu gravo o vídeo, está nessa ordem. Clicou aqui. Baixe a versão mais recente na Microsoft Store. Clica aqui. Get in from Microsoft. Vai redirecionar para a loja da Microsoft. E bem simples. Coloca obter aqui. Bem simples mesmo. Ele vai abrir uma mensagem. Abrir na Microsoft Store. Vai abrir uma nova janela, que é da Microsoft Store. E instalar. Pode ser que você precise clicar em obter aqui novamente. E aí ele vai fazer o download das informações. O tempo que vai demorar para fazer o download do iTunes até ficar disponível para instalação, está relacionado à velocidade da conexão de sua internet. Beleza? Então, o produto está instalado. Iniciar. Aceitar. Simples assim. Tudo bem configurado direitinho. Bom, agora você precisa aceitar para ter acesso a toda a biblioteca. Se você tem uma conta da Apple, você vem em conta. Iniciar sessão. Aí você sincroniza os seus dados da Apple com o iTunes. Iniciar sessão. Tudo que você tem compartilhado na conta da Apple. Música. Por exemplo, aqui no caso tem os álbuns. Músicas. Tem os artistas. Eu tenho os álbuns. Na parte de podcasts. Eu tenho alguns podcasts. Ainda não estão ativos. Eu coloco continuar para ele baixar aqui os meus podcasts. Se você tiver uma conta, você pode fazer início da sessão e sincronizar todos os arquivos. Bem simples mesmo. Você não precisa fazer mais nada do que eu te ensinei aqui. A não ser que você queira realmente utilizar o iTunes para aprender a fazer backup do seu iPhone. E eu vou deixar o link aqui do vídeo ou também na descrição que eu explico passo a passo de como você pode usar o iTunes para fazer o backup do seu telefone. Beleza? Então fica aqui o convite também. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber os próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.